Boa tarde a todos. O Osto mais novo contratado em Santa Cruz. E para já deixar claro a questão do Osto-Santa Cruz causa trabalhista, a gente tem que dizer o seguinte, já conversamos com o atleta, sabíamos da situação. O atleta quando veio para Santa Cruz, ele já se dispôs a fazer esse tipo de acordo com Santa Cruz, um acordo interessante para o bolso do Santa Cruz e para o bolso do atleta. Então, isso aí já está totalmente encaminhado, o nosso advogado Eduardo Lopes vai dar alguns esclarecimentos com a questão jurídica. Bom, mas entre Santa Cruz e atleta está tudo encaminhado já, é uma questão mais de formalização entre o advogado do Santa Cruz e o advogado do atleta. E aí o que a gente tem a dizer é que é mais um novo contratado, já está tudo acertado, tudo tranquilo. Então, com a palavra aí o nosso grande meio aí, o Osto.